Você que vai tentar uma vaga no ensino superior, atenção! Os prazos de inscrição do SISU, ProUni e FIES foram antecipados. A repórter Jéssica Gonçalves traz ao vivo pra gente as informações. Oi, Jéssica, bom dia! Bom dia, Renata, bom dia pra você que nos acompanha. O novo prazo para o SISU, o Sistema de Seleção Unificada, é de 16 a 24 de fevereiro de 2023, o novo prazo de inscrição. O resultado será divulgado já no dia 28 de fevereiro, uma semana antes da data prevista. O SISU oferece vagas em instituições públicas de ensino superior em todo o país. Aí, olha só, Renata, também no dia 28 de fevereiro, mesmo dia do resultado do SISU, serão abertas as inscrições para o ProUni, o programa Universidade para Todos. O prazo vai até 3 de março. Lembrando que o ProUni oferece bolsas integrais e parciais em faculdades particulares. Um pouquinho pra frente, dos dias 7 a 10 de março, será a vez de fazer a inscrição no FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. De acordo com o Ministério da Educação, os prazos foram adiantados para um maior alinhamento com os calendários acadêmicos das instituições de ensino públicas e privadas. Em todos os processos seletivos, a classificação será feita com base na nota do Enem. As inscrições serão gratuitas e devem ser feitas exclusivamente pela internet no portal acessounico.mec.gov.br. Eu volto com você, Renata. Tá certo, Jéssica. Muito obrigada pelas suas informações.